O final de semana foi marcado por uma tentativa de homicídio na cidade de Rolândia. Um adolescente levou várias facadas e teve o corpo desovado de um riacho existente. Só que o adolescente, autor do crime, foi apreendido em flagrante. O adolescente de 17 anos ficou em estado grave ao ser esfaqueado durante uma briga. A tentativa de homicídio aconteceu no Ribeirão Vermelho, no Jardim Morada do Sol, próximo ao contorno norte de Rolândia. O local fica escondido atrás de uma extensa área de bambuzal. A vítima estava caída em um lugar de difícil acesso, em um barranco de aproximadamente 3 metros de altura. A equipe médica do SAMU prestou os primeiros socorros ainda no meio do riacho. O rapaz ferido foi imobilizado em uma prancha e colocado em um tipo de gaiola, que amarrada à corda foi puxada pelos homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Ele tem ali nas costas, parece um esfaqueamento, alguma coisa que fez uma perfuração no costado dele, vindo até próximo ao pulmão, conforme o médico está suspeitando. Então o médico até suspeita que esse orifício venha a trazer uma hemorragia em um dos lados dos pulmões. Então quando vai conversar com ele, com esse indivíduo, a vítima, ele reclama de dificuldade de respirar. O que nos deixa mais tranquilo, que ele está ainda conversando com a gente, falando que está com dificuldade de respirar, o que faz com que ficasse mais tranquilo para fazer a retirada. Então nós temos uma vítima consciente, conversando ali com a gente, e ao mesmo tempo um médico no local. Então isso fez com que nós trabalhávamos com mais tranquilidade, mesmo com um grande esforço do jeito que foi visto ali a fazer. Soldado Lantigraf, como é que vocês ficaram sabendo desse rapaz esfaqueado aqui? Através de uma ligação anônima, o Copom nos repassou que tinha uma vítima aqui, em estado crítico, né, e que possivelmente tinha sido esfaqueada. Então diante disso a gente já ligou para o SAMU e para o SEAT, de pronto, as mesmas já vieram aqui e a gente prestou apoio. É um local de difícil acesso e também fica bastante escondido esse racho no meio do mato. Vocês têm alguma informação se ele estava acompanhado, o que é que aconteceu? A princípio foi repassado somente que a vítima estava lá embaixo, não tem nenhuma informação do que teria acontecido antes. A gente só veio mesmo aqui para averiguar a situação se era verdade, foi constatado mesmo e encaminhado ao hospital. E o adolescente foi encaminhado ao hospital em estado grave, hein? Quem desferiu as facadas contra esse menor, se trata de um outro adolescente também, que foi apreendido pelo pessoal da Polícia Militar há algumas horas, já durante a noite de sábado. Ele foi apreendido em flagrante pelo crime de tentativa de homicídios, que são os dois ali envolvidos com a criminalidade. Obrigado. Obrigado.